Injusto, né? Porque a gente trabalha aí pra ganhar 545, né? E enquanto um bandido aí ganha 700, né? Injusto. Particularmente eu sou contra. Porque é um absurdo, por exemplo, enquanto você tá sustentando um preso na cadeia, um pai de família tá ganhando 545 reais. Eu acho que a família realmente precisa, né? Agora, em relação ao salário mínimo, eu acho que é um pouquinho demais, né? Eu acho que os dois precisavam de ganhar os 900, né? Tanto a família de quem está lá preso, como quem está aqui fora. Eu não acho nada bonito. A pessoa tá presa e a gente que tá trabalhando é obrigada a contribuir pra eles. Mas eu não acho certo isso, não. Ele vai preso e eles vão receber? Eu acho assim, se o preso tá lá, se o Estado paga, não tem nada que a pessoa coisar nele. Tinha que aumentar o salário também, sem prejudicar os presos lá dentro. Se eles têm filhos, eles precisam, entendeu? Porque eles não podem estar saindo pra trabalhar também.